O Sinti Sabiá e Guazeiro do Norte Daqui a pouco os vaqueles já estão tudo na expectativa Daqui a pouco vai ser solto o boi no mato aqui E os vaqueles vão se embrear E desde já agradecendo a todos vocês inscritos no nosso canal Que faz parte dessa nossa cultura brasileira Do nosso Nordeste Estamos aqui com a galera do Quimami Que vai anunciar a pega de boi Qual é a pega de boi lá meu amigo? Dia 23 de abril Dia 23 de abril É o que? É pega soca Pega de boi mesmo No mato Não é o pé de corteira não, é aquele que solta o boi Qual vai ser a premiação? É 5 no Via de 400 5 no Via de 400? A Piabinha tem uma companhia com troféu A Piabinha vem com troféu? Aí já está vendo, a pega de boi aqui já tem mais uma gradozinha A Piabinha vem com um troféu Lá no sítio? Missão Velha Cidade Missão Velha no sítio? Eita, seu Noé É lá que nós vamos levar a chapa Na Rocha ao Parafuso Não sei o que lá nesse dia Dia 1º de... Dia 23 de abril Dia 23 de abril, seu Noé Eu vou deixar logo No Via de 400 Ajeitar logo lá o negócio lá Permissão Opa, opa, opa Melhorou o capote Menino faz tanto tempo que eu comi um capote Vai ficar registrando aqui no nosso canal Lá em Missão Velha Eu já estou sentindo o cheio do bicho passando no nariz Se eu não é E o canal não é assim Nós vamos estar por lá fazendo a cobertura Jogando com o drone É, da Piabinha vem com troféu É 400 e um troféu Bora, vaqueirama Se inscreve Bora pra dentro Valeu, meu filho Olha, Tiago Brito Aqui tem um raqueirama Pronto pra largar aí Só esperando o gato sair Juntos e preparados E a solta do boi vai ser É, soltou o boi O cavalo já está por cima É, da turma de barbalha Tem galera nova aqui, rapaz Olha aí Turma de barbalha aqui Será que... Tá vendo aí como é o negócio aqui Será que a equipe de barbalha vai levar a premiação Com medo da turma de Juazeiro aqui E ver os cavalo de Aurora, de Missão Velha Agora apareceu de barbalha Vai levar a cavalo lá dos canaviais Eu sabia Nós tínhamos o terceiro lugar aqui Ô, terceiro Os cavalo não só sabe fazer rapadura não, menino Os cavalo pegam é boa E é por dentro, seu Noé Tem de tudo pouco Exato Agora nós não vamos para o Luiz para lá É, em Caica Vamos já ver Se bora, se bora Vamos para o Caica Olha que agulhante Que o gato está chegando Pô, seu Noé Aqui tem vaqueiro de Caririá Sul De Missão Velha Hoje tem H Menon Ô, meu rapaz Como é que está o que? Ô, o que é que está o que? Tiago Velha Rapaz, eu não fui para aquela pega Rapaz, eu não fui para aquela pega Rapaz, eu não fui para a minha tapalhada A mulher não deu a carta de alcorria Mas vamos ver se eu tinha mandado um recado para ela Que vinha, é, seu H Menon, bota a tarada Mas o ano que vem você vai, se Deus quiser Se Deus quiser, nós estamos lá por dentro Vamos embora Ó, meu dia, rapaz Ó, meu dia Meu dia Meu dia, meu laricaria Eu acho que está perigoso Já veio, é que bons amigos, é? No dia 24 e no dia 7 O ano que vem Vai ser Dia 24 de dezembro e no dia 7 de janeiro Se quiser fazer pega de boi Tá pega de boi dos amigos Tá pega de boi dos amigos E solta a garra Vinge, vinge, vinge Vinge, vinge que o negócio tá Sabiás solta no mato que tu faz Como é que tá a premiação aí hoje? Tem a premiação aí, tem um goitinho Tá aí brincando Tem? Tem Famosinho Famosinho E dois de trezentos Dois de trezentos E acompanhado de troféu E hoje teve muita vaqueirão A vaqueira hoje foi bom E eu pisei lá com o Daniel Teixeira Daqui a pouco Daqui a pouquinho Falta a foia lá Cai E o espetinho lá tá torrando Tá assando no jeito Do espetinho do vaqueiro E o paredão das novinhas tá no jeito E o Thiago Brito encostando devagarzinho O docinho do teclado O canal É o canal aqui é Noé Silva Você se inscreve Deixa seu like E é docinho É com sal É com tudo Nós bota até moendo Aqui o pau cai a foia Né? Como diz Aqui é que nem diz Seu Noé É por dentro Que nem talo de macaxeira E ramos Ramos simbora E o canal é Noé Silva Viu? Show Ramos Aqui a paredão Agora de agüita É só esperar a vaqueirama voltar Saber quem pegou as novilhas Exatamente Se não pegou Quem pega é nosso amigo Davi vaqueiro É né? O regulamento é isso Vaqueiro não pegou Quem pega é o donado E é igual a rifa? É assim? Se o caba não ganha Aí o caba passa pra dentro É? Corre boi da miséria Corre dentro Manda um abraço aqui Pro Maílson Lá da Sacolão MC Rua São Paulo Ele trabalha com sacola Seu Noé Rapaz Ele tem uma variedade De frutas e verduras Não é sacolão? Pensei que era sacola O gerente dele O Galeguinho Alô Maílson Alô Galeguinho Alô Galeguinho Tu é da turma dos galegos? Vou mandar aí um abraço aí Pra minha mãe e meu pai Que é regimento lá em Terra Nova Fernandes O nome da sua mãe e seu pai? É Maria de Fátima Dona Maria de Fátima Um abraço Do canal Noé Silva Seu José Diana Seu José Diana Rapaz E Paulo Ribeiro Teve por lá Não veio pra essa hoje não Abraço Paulo Ribeiro Abraço João Filho Ribeiro Abraço Ah certo Eu vou deixar que eu abraço Pra Paulo Ribeiro Aqui trazer o queijo Lá da fazenda dele Viu? Eu vou pagar no Pix Não é fiado não É no Pix Viu? Traga o queijo E eu tô com a matãzinha ovada ali Paulinho Pois tá efeito agora Isso não é com o matã rapaz Isso é um peixe de cativeiro E é? Ah tá certo Abraço aí Valnei Santo aí E Alex O homem falador Alex Pronto Valnei Santo do canal Valnei Santo Abração Valnei Com ela Amarrada no pé do Mourão Vamos aqui conhecer Quem for usar aquele Que botaram a mão na Agarrota Ó o boi na corda Pegou Ó o boi na corda Calma aí Olha quem tá pegado aqui A rocha Tô aqui no Sabiá E faço repente testado Tô montado em gato preto Um cavalo que é vexado Tem Chila que é meu amigo Aniso tá do meu lado Se o boi não for corredor Nós mata ele pisado Fala Raquel Tá aí o azar O boi hoje foi pra corda Tá aqui pegadinho Tá no pé do Mourão Esse é o troféu dos vaqueiros Trazer o boi pro pé do Mourão Amarrado e apiado Eita menino É o combustível do vaqueiro É André Quem foi aqui que pegava esse boi? Seis quatro Anísio Ei menino Botaram pegado Pro lado e pro dentro do mato É que nem um tomão com açúcar Só bequiado e água Ei Ceanísio Não tem um tomão com açúcar Não tem nem pra reitar açúcar assim não Ei Tu tá aí vendo como é que é a vaqueirama do Ceará É desse jeito Com açúcar daquele jeito ali papai Ei E tem uma dica da cara também Tem que me arder Gente Não queria o que? É chocolate em cima do meu com açúcar É Não tem um pé de moremada que eu tô falando ele abrindo Rapaz, os vaqueiros estão vindo uma animação muito grande As costas desse vaqueiro como tá Meu Deus do céu Aquecendo também seu Noé Olha aí o Vaqueiro Juninho Queiroz rapaz Beleza Tu participou da pega do boi aí ou não? Aqui não sei se sabe Tá encerrando a pega de boi aqui A vaqueirama já tá de volta aqui Já pegaram o boi É um pouco a outra agachada e já tá meio do meio Apanha aí Rapaz, não digo o negócio Isso aí é o que o Vaque O Vaqueiro Tamo junto minha joia Pegou o boi, meus amigos Primeiro Aqui é os artistas Esses são os artistas A vaqueirama que vai E deixa o couro na jurema Pegar duas novinhas Uma de 500 e E a de 300 A vaqueirama é representando Qual? Canabrava, Missão Velha Ai, Tiago Brito A turma de Missão Velha É, gente que é Missão Velha Vem comer a parada Pegar dois boi, foi? Vamos Não dá pra mim Não dá pra mim E é? Como é o nome dessa elite? Aí é o Passarim 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 Que delicado Ô, menina Que nome de artista Parabéns pra vocês Parabéns pra vaqueiro Eita, galera Amante do gado E amante do cavalo Amante das pedras de boi Quero deixar aqui Um documentário muito importante Um aviso importante pra vocês Vocês que aí Gostam de um bom arreio Uma boa sela Você que é amante do cavalo Quer ver seu cavalo Não esqueça de passar no armário dos fazendeiros Lá na Alencar Apertou primeiro na cibola Josinho Pinheiro Torre Seu Noé O parceirão do canal Noé Silva Exatamente Então Você já tem endereço certo Precisou de cela Arreio Bota Cabeçada Vai procurar lá no armário Dos fazendeiros Amém Josinho Pinheiro Torre Um abração Ei Tiago Brito É com você agora Fala aí do Sacolão MC Mais um parceirão do nosso Do canal Noé Silva Ei Sacolão MC É na rua São Paulo Não precisa você estar procurando Vai muito longe não É logo ali na São Paulo De frente ao mercado central Fala com o Maílson E o O O gerente O gerente Aí Seu Noé Lá tem abacaxi Abacate Tudo que você quiser Frutas e verduras Fresquinha está no Sacolão MC Nosso amigo Maílson Quer dizer que chegou no mercado central Precisa perder tempo não Não perde tempo É ir lá no MC 25 horas da manhã Até 7 horas da noite Fala Sacolão MC Nosso amigo Maílson Está às suas horas Aí você está entendendo como é Para quem está perdendo tempo E você Não Eu vou naquele lado Do outro lado Olha ele lá é preço bom E a mercadoria é de qualidade É produto novo Então é no MC Sabe qual é o seu Noé Está por dentro meu filho Vamos embora Você que é inscrito no canal Noé Silva Não se esqueça De se inscrever no canal Minha Góia dos Vídeos Que também É o mesmo setor Você que não quis ser iguadeiro Minha Góia dos Vídeos Mostra iguadeiro para você É o mototaxista Mais informado de iguadeiro Que é o canal Minha Góia dos Vídeos Senta o dedo E se inscreve lá também Se inscreve no nosso canal Se inscreve no canal Minha Góia dos Vídeos Vocês vão ver O conteúdo bacana Da cidade de Juazeiro do Norte Fala aí Pois é meu patrão Minha Góia dos Vídeos É você vendo Juazeiro Por dentro Porque de Romaria Loja Promoção É minha Góia dos Vídeos E minha Góia dos Vídeos É minha Góia dos Vídeos Valeu! Valeu! Sabe a Gioceno do Norte, a grande peca de banho do mato, a organização da Viva Grano e a empresária Luciana. A região é pra gente mandar um abraço aqui. Vamos aqui, Beto. Estamos mostrando aqui. Vamos ver você, tá bom? Terceiro lugar que a gente vai pagar a premiação agora, é isso? Eita, meu terceiro lugar aqui foi uma equipe todinha que pegou, viu? Foi seis o arquivo que pegou. Foi para seis o arquivo que pegou. Terceiro lugar está sendo pago agora, pro pessoal, pros Viva Grano do Cicicó. A Viva Grana Brasileira foi transferida aos da Vista Velha. Foi para Vista Velha, assista no canal. Segundo lugar foi pago e a gente vai conhecer aqui os campeão da casa de Deus, o terceiro domingão, papai! Alô, Zé Olhar! Vamos lá, que foi? Esse aqui é o que quer dizer, esse aqui é o que quer dizer. Isso aí é muito bom, é, detigado. Seguindo o seu seno, meu parceiro! Ao lado, ao lado dele, representando a capital da fé, do seu seno do norte, Romato Vaqueiro! e o Rocha e o Rocha, para cá! Reinaldo, família! Menino! Menino! Menino onde? Menino da elite! Menino Vaqueiro! Menino do luto! É ele! É Reinaldo! É do Sítio Cidade! É Cariri Assurdo, meu parceiro! o canal não é aqui tá pegando tá largando só os tafãzinhos lá pra casa um colecionador é nato é nato é pessoal aqui do canal nós estamos aqui mostrando aqui os ganhadores nós estávamos muito perto do som ali vamos falar com a turma aqui com o Davi Vaqueira e com os Vaqueira que correram no mato quero agradecer a Deus, Nossa Senhora Aparecida e meu patrão aqui Rio de Ribeiro estamos aqui na cobertura do nosso amigo Noé Silva e agradecendo né terceiro lugar aqui no sítio Sabiá, Vazê do Norte a organização do nosso amigo Davi Vaqueira e o bem que tá a cibola lá Tiago Brito e você rapaz é que eu só tenho que agradecer mesmo né nosso amigo Davi que faz brincadeira boa aqui essas pegas de boi é um tipo uma reunião dos amigos né dos amigos vaqueiros né que se reúne todo mundo todo mundo se encontra a bebedeira a farra do gato é coisa boa fala com a Anísio aqui Anísio é o terceiro lugar né Anísio deu certo aí graças a Deus né para seis terceiro lugar para seis não existe vocês vão pegar um boi não mas acontece acontece né Anísio tem alguma coisa para falar boa mensagem para a Anísio não ganhei nada não eita senhor Noé aí estamos aqui com o primeiro lugar aqui chega para cá é boa representação qual foi o sítio sítio Jurema Joacê do Norte eu só queria muito agradecer primeiramente a Deus e segundo esse grande amigo Davi ô Davi hoje é a primeira a quinta pega de boi dele na primeira pega de boi ele chegou lá em casa disse sim eu estou querendo fazer uma pega de boi eu disse você faz aqui um gado eu lhe dou mas e se será que tem condição só eu e a mulher eu digo quando o homem se casa com a mulher ele tem que confiar e trabalhar os dois juntos assim ele fez eu vim para a primeira vim para a segunda vim para a terceira e vim para a quinta todas sim que eu peguei só tenho a agradecer primeiramente a Deus e ele está de parabéns que é difícil o cabra sozinho sozinho não eu digo assim entrar com a coragem e chegar com os amigos e fazer uma festa dessa se ele fizer vim daqui para frente eu venho eu tenho só a agradecer a Deus e Davi você está de parabéns é difícil o cabra ser pequeno e fazer uma festa grande que nem você está fazendo você está de parabéns e aí Davi faz o agradecimento aí os vaqueles eles tem sempre essa amizade entre eles essas festas de pega de boi de apartação eles gostam muito então sempre um ajudando o outro e aí essa é a brincadeira sadia essa é a brincadeira um amigo esse aqui forneceu o boi foi uma força para Davi Vagueiro hoje ele fez a quinta pega de boi soco no marco e foi bem sucedida foi bem parabenizada foi tudo em paz e foi Davi essa pega graças a Deus foi tudo em paz todo mundo saiu premiado quase todo mundo saiu hoje premiado saiu para casa são satisfeitos e eu quero agradecer a toda a radeira que veio aí de toda a reunião aí eu vou dizer todo canto exatamente foi uma pega em paz nem teve confusão tanto o vaqueiro saiu sadia como o gato saiu sadia e graças a Deus foi abençoado pela força divina e está aí registrado para você finalizando a quinta pega de boi de meu amigo Davi Vagueiro aqui no sítio sabiagem eu só quero agradecer a cada um de vocês que foi inscrito no nosso canal quem não foi inscrito se inscreva no nosso canal e deixe um agradecimento a cada um de vocês então vamos lá sem mais para fortalecer o nosso canal aí deixe o seu joinha